Eu queria compartilhar com você o que a gente fez para chegar nesse resultado, para ter um crescimento de quase 200% no acesso em um período de um mês. Mas, primeiro, a questão mais importante é por que você vai fazer esse SEO? Você não pode fazer simplesmente para chegar em determinado resultado se você não tiver um objetivo atrelado a isso. No caso, especificamente, a plataforma Intriles é uma plataforma que precisa atingir uma base orgânica porque ela tem que ter um custo de aquisição de usuário baixo. Porque o usuário final dessa plataforma não é o público pagante. Então, ela tem que chegar de forma orgânica. E é importante que esses usuários cheguem para que a base pagante tenha o seu retorno de atividade ali naquela plataforma, naquele aplicativo. Um dos valores propostos é o alcance. Então, a gente precisa ter um alcance, mas num custo que não seja um custo alto, porque ele tem que vir de forma orgânica. Então, a gente precisou desenvolver uma otimização de busca para isso. Aí, a partir daí, a gente definiu uma série de questões como palavra-chave, palavra-chave dentro da jornada. O que o usuário está buscando naquele determinado momento da jornada? Não adianta também chutar qualquer palavra. A gente tem que ter uma coisa que tem que estar muito alinhada ao momento. Por exemplo, se a gente está buscando o usuário que está buscando em determinado destino, especificamente, aí a palavra-chave vai ser mais relacionada ao destino. Agora, se o usuário está buscando alguma atividade específica, canoagem, cavalo, andar de cavalo, caminhada, corrida de montanha, aí você vai ter um outro pacote de palavra-chave, e aí você vai ter que trabalhar em cima disso. Além disso, a gente fez uma otimização automatizada, a gente buscou uma série de parâmetros de informações a partir de dados técnicos. No caso, por exemplo, eram os KMLs, os trajetos. A partir daí, a gente tirava quilometragem, distância, altimetria, nível de dificuldade. Só desse dado abstrato, que é um arquivo, a gente tirou uma série de informações textuais para enriquecer a plataforma. E aí, o passo seguinte foi organizar as palavras-chave no modelo H1, H2, priorizar que o H1 é o mais importante e o H2 vai para baixo e assim vai. E também, muito importante, a gente trabalhou muito a questão da otimização do desempenho, que é o site responder de forma rápida para os servidores e te entregar o conteúdo de forma rápida. Isso foi um dos fatores decisivos também para a gente subir no ranqueamento. Mas isso só teve realmente relevância e retorno porque estava alinhado a uma estratégia de negócio, a um objetivo de negócio.